E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de botar a matéria completa aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas vindas, tem bônus de até 300 dólares. Se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje tem jogos aí, tem Copa do Brasil, hoje tem Campeonato Brasileiro. E lá na sua futebol não, tem cassino para você se divertir, tem esporte, tem outras coisas, tá? Não perca tempo e vá lá na 1xBet. Bom, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, tá? Bom, vamos lá, vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Sábado tem confronto direto pela liderança do Brasileirão, Botafogo e Fortaleza, no Niltão. Botafogo atrás de um lateral direito, mas o tempo para contratar está passando, hein? Só este ano foram 19 reforços. Botafogo investiu mais de 320 milhões de reais na contratação de jogadores. Mas no quebra-cabeças do técnico Arthur Jorge, ainda falta uma peça. Porque Damian Soares, que interessa ao Penharol do Uruguai, foi afastado. Assim, o único lateral direito do elenco é outro uruguaio. Mateu Ponte, que fez um gol na goleada sobre o Flamengo pelo Brasileirão. Mas temos também no elenco alternativas que nós possamos utilizar, ainda que não sejam jogadores especificamente nessa posição. Tietchê foi improvisado como lateral direito no empate com o Bahia na última rodada do Brasileirão? O Botafogo só tem até a próxima segunda-feira para contratar. É quando fecha a janela de transferências. Nos últimos dois meses, pelo menos quatro jogadores estiveram na mira para reforçar a lateral direita. Mas a diretoria tem esbarrado na dificuldade de entrar num acordo com os clubes que têm contrato com esses atletas. Rodinei, ex-Flamengo que está no Olimpiakos da Grécia, foi a tentativa mais recente. Vitinho, brasileiro do Burley da Inglaterra, o grego Giorgius Vangites do Panatinaikos e o paraguaio Ivan Ramírez do Libertá também foram procurados. Nós termos um lateral direito de raiz hoje no elenco, seguramente que vamos ter mais. Estamos a trabalhar nisso. Estou também a pôr alguma pressão na minha diretoria para nós conseguirmos ter esse problema resolvido. Para sábado, no Nilton Santos, contra o líder Fortaleza, a tendência é a volta de Matheus Ponte. Uma vitória leva o Botafogo de volta à primeira posição do Brasileirão. Bom, família, voltei. Antes de a gente começar a falar aqui do Botafogo, queria falar também sobre o jogador que, infelizmente, do Atlético Nacional, que faleceu na última partida entre o Nacional do Uruguai e São Paulo, o jogo que aconteceu aqui no Morumbi. Infelizmente, o cara morreu, mano. Assim, uma notícia muito louca, né? Porque é muito difícil a gente ver jogador de futebol morrendo, principalmente em campo, jogando, né? As imagens são muito curtas, né? Porque a Comebol costuma cortar esse tipo de lance, ou quando algum torcedor invade o campo, eles cortam a imagem. Então, a única imagem que a gente teve foi ele realmente começando a passar mal, esse ano socorrido por um amigo ali, e logo depois chamaram a ambulância. A ambulância, em questão de dois minutos, já estava dentro de campo. Levaram ele para o hospital, onde ele ficou internado. E ontem à noite ele faleceu, Juan, de 27 anos. Teve um bebezinho que nasceu dele há pouco tempo agora, recém-nascido. O cara muito novo e faleceu de ritmia cardíaca dentro do estádio de futebol. É muito louco porque a gente sabe que os jogadores de futebol, né? Eles recebem um tratamento muito grande de médicos, né? Eles têm uma bateria de exames que eles fazem de rotina deles. Então, assim, é estranho que ele não deveria ter nenhum problema. Não sei se o Nacional do Uruguai chegou a mostrar ou falar se ele tinha algum problema que era autorizado pelos médicos a jogar assim mesmo. Porque não faz muito sentido, porque ele faz uma bateria de exames, assim, direto. E nunca ter apontado nada. E o cara praticamente infartou dentro de campo. E ele tinha entrado já no segundo tempo, ou seja, ele não chegou nem a jogar muita bola, a correr muito, porque ele estava fresquinho ali. Ele tinha acabado de entrar praticamente. E, infelizmente, faleceu de 27 anos aí. Estamos nos pesos aí. A família dele, a esposa, né? A filhinha ou filhinha, não sei se é menino ou menina, que não vai conhecer o pai. É uma notícia realmente muito triste para quem vive nesse mundo do futebol. É uma notícia aí realmente chocante, né? Eu fiquei sabendo isso já de... Não, eu fiquei sabendo ontem à noite, fiquei sabendo hoje de manhã. E fiquei, assim, realmente pensando. Falei, caraca, o cara é cheio de sonhos ainda. 27 anos, um garoto. Tanta coisa para realizar. E já tinha uma família, tinha uma filhinha ou um filhinho. Enfim, coisas da vida, né? Essas coisas a gente realmente não consegue controlar, né? A nossa hora, quando chega, por isso que a gente tem que estar bem. Tem que estar bem, né? Com o universo, com Deus. Para que quando chegar a nossa hora, a gente possa ter um caminho mais de luz. Então, a gente tem que, por isso, buscar sempre o lado do bom, o lado do bom da vida, o lado do bem. Porque a gente nunca sabe da hora. A gente não sabe se vai ter tempo de se arrepender de alguma coisa. Porque, às vezes, acontece assim, ó. Num sopro. Você está bem, de repente, pum. Não deu tempo nem de você ficar internado. De realmente se arrepender de algumas coisas. Ou falar aquilo que você queria falar. Enfim, coisas da vida. Bom, o Botafogo aí. Em busca de lateral. A janela vai se fechar. O Botafogo precisa de reforço. Ouvi dizer aí que o zagueiro Pablo também está para voltar. E aí o Botafogo fecha ali aquela parte de zaga. Não parece que vai contratar mais ninguém. E o Segovia, né? O Segovão, que tinha o Segovinha, vai ser emprestado para o CRB. O Patrick de Paula já foi emprestado para o Criciúma. E o Segovia vai ser emprestado para o CRB. E eu fico pensando que o cara nunca teve uma oportunidade sequer. Uma oportunidade de jogar nesse novo Botafogo. Eu fico pensando. O que aconteceu? Será que o Segovia é tão pior do que o Walter? Para nunca ter recebido uma chance sequer de atuar nesse Botafogo novo de 2024. O cara não atuou, mano. Ficou ali no banco de reserva mofando. Será que ele é pior do que o Walter? Para nunca ter jogado com o Arthur Jorge. Mano, assim, são coisas que acontecem dentro do clube que a gente nunca vai entender, a não ser que a gente esteja lá dentro. Eu não sei se teve alguma briga, que não vazou. Se é coisa de, né, de gente com o jogador, com o pessoal que toma conta da carreira dele. Porque, assim, todo mundo teve um espaçozinho, né? E o cara estava lá. Ele tinha sido emprestado, retornou ao Botafogo e ficou no banco de reserva mofando, mofando, mofando. A gente sofrendo com a nossa zaga quando não tinha zaga titular. O Walter entrando, entregando, entregando, entregando para os adversários. Ele ali no banco. Tem coisas que, realmente, a gente nunca vai entender. A não ser que a gente esteja lá dentro para procurar saber. Mas, não estando lá dentro, a gente nunca vai saber, realmente, o que acontece com certos jogadores. Aí, o Pablo, que veio pinchado do Flamengo, uma coisa, assim, também, sem lógica. O João Texo conversou lá com o Landim, trouxe ele, jogou um jogo pelo Botafogo em quase um ano. Ele tem quase um ano no Botafogo, tá, gente? Se tu não sabe, a gente está chegando já no final do ano. E jogou um jogo, se machucou de novo, e está esses meses todinho parado. E aí, simplesmente, não. Ele está bom, vai jogar, pode ser relacionado, pode jogar. Vamos ficar com ele. Nem sabe como é que é ele jogando bola, se ele é bom, se ele vai... Enfim, tem coisa que a gente não entende. Bom, galera, foi informações aqui rapidinho para vocês do Botafogo. Deixa nos comentários aí tudo o que vocês pensam também, se vocês pensam igual a mim ou pensam diferente. E Botafogo apenas sábado. Então, tem essa semana aí para treinar, para descansar. Esse mês foi bastante corrido. E aí, sábado, é jogo em casa, decisão. Primeiro, segundo colocado, diferença de um ponto. E Botafogo precisa vencer, porque o Fortaleza tem um jogo a menos. E a galera de trás também está com três pontos a menos para o Botafogo. Palmeiras, Flamengo, São Paulo está chegando. São Paulo tem um pouquinho mais, tem seis, sete pontos de diferença. Mas, assim, está todo mundo misturado ali, todo mundo embolado. E o Fortaleza, como ninguém falava nada, assumiu a liderança. A primeira vez que um time do Nordeste assume a liderança do Campeonato Brasileiro na sua reta final, pela primeira vez. O Fortaleza faz história aí no Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou ficando por aqui, tá, galera? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Tenho um abraço. Fui!